Eu não sou o Jonas, na verdade, eu sou o Thiago, fiz a produção do filme, mas eu queria muito agradecer por ele. Eu sou um fã dele, então eu estou muito feliz de ele ter ganho esse filme, de verdade, esse prêmio para esse filme. Eu queria agradecer a todo mundo, O Lugar Comum foi um projeto universitário que acabou se estendendo, e também uma animação que demorou 10 minutos para ser assistida e 4 anos para ficar pronta. Então, é muito esforço, muito trabalho e a gente está bem feliz com isso. Obrigado. Parabéns. Bom, para a melhor direção de curta notagem nacional, o nível dos curtas nacionais estão maravilhosos, as direções, acho que quase todas elas atingiram os outros propósitos.